Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. Nubank R$50,00. Muitos inscritos mandando mensagem nos vídeos do canal, e-mail, em todas as redes sociais, o pessoal falando, comentando sobre o Nubank, dando limite aí, entregando para seus clientes R$50,00 de limite. E eu tenho um vídeo nosso mostrando este caso do Nubank dando limite aí de R$50,00, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, depois do vídeo 1 que nós fizemos aí, que explodiu aí na rede social, o pessoal comentando sobre os R$50,00. Fizemos uma enquete também, perguntando para os inscritos quem recebeu aí limites de R$50,00. E aí na enquete você está vendo aí, né? Sim, R$50,00, 31% dos mais de 2 mil votos, tá? Sim, R$200,00, 5%. Sim, R$400,00, 33%. E sim, R$500,00, 32%. Portanto, você está vendo aí que R$50,00 representa 31% dos 2 mil votos, mais de 2 mil votos, na verdade, nesta enquete que nós fizemos. É um número muito alto, né? Numa pesquisa, 31% do limite dos seus clientes é R$50,00. No caso, na nossa enquete aqui do canal, é muito alto, tá? E o pessoal continua recebendo este mês de agosto de 2019, também R$50,00. Se você pegar nossos vídeos, dá uma olhadinha nos comentários que nós temos, nos vídeos das pessoas que estão recebendo R$50,00 do Nubank. Gente, vamos ver alguns comentários então? O Adão Alberto, ele fala, sério isso? Mas só R$50,00? Uma vergonha um limite desse. O Leandro Brandão fala, minha prima foi aprovada ontem à noite com esse limite ridículo. O Flash Futur, meu Bolsa Família é R$91,00 por mês. O Renato Lima fala, R$50,00 fica o meu Elite Santander, que tem limite 500 vezes maior. O Pedro Matheus, acabei de ser aprovado no valor de R$50,00. Ivo Souza de Menezes Menezes, a vingança de Mayara. Não sei se eu dou na cara dela ou bato em você. E para ajudar os clientes que lhe satisfaz, tone aqui no banco com R$50,00. É uma música, né? Tá zoando referente à música na Yara Azevedo. Portanto, tá aí os comentários da galera nas redes sociais do canal. O pessoal aí não está satisfeito com os R$50,00 que o Nubank vem liberando para seus clientes. E parece que agora no mês de agosto choveu de inscritos sendo aprovado pela quantidade aí. E podemos dizer em massa mesmo a quantidade de clientes sendo aprovados com R$50,00. Lógico, tem um caso ou outro de inscritos que não foi aprovado, ou de clientes que não foram aprovados nem com R$50,00. Isso porque vocês sabem que no mês de julho teve aí a revolução do cadastro positivo. Eles têm aí até dois meses para colocar tudo a casa em ordem, né? O Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e Code, e na qual os inscritos e clientes conseguiram, então, ter os R$50,00. Leandro, o que você acha disso? O Nubank é uma das maiores fintechs que nós temos no país, né? O Nubank revolucionou a forma de criar cartões de crédito. O Nubank foi a primeira fintech a lançar um cartão desta magnitude, sem anuidade mesmo. Não tem pegadinha, não tem asterisco. O Nubank não cobra anuidade para emitir o seu cartão Gold e variante Platinum Mastercard. O Gold é a porta principal da fintech de pagamentos, no caso, o Nubank. O Nubank já está indo para fora do Brasil, né? Então, ele é uma revolução realmente aqui no país. Com isso, o Nubank tem mais de R$12,00 milhões e meio de clientes, logo, logo, chegando nos seus R$15,00 milhões de clientes, né? Provavelmente chega ainda e ultrapassa esse ano essa marca. Porém, quando você fala assim, vamos fatiar, né? Vamos fatiar. Quantos desses R$13,00 milhões são clientes com cartão de débito? Provavelmente uns R$3,00 milhões. Desses R$3,00 milhões, é só movimento a débito, tá ok? Sobra aí R$9,00 milhões. Dos R$9,00 milhões, quantos desses clientes têm cartões de crédito Nubank com R$50,00? São também milhares, né? Pelo que a gente vê no canal e vê nas redes sociais aí, é muita quantidade de pessoas, são muitos clientes com limite de R$50,00. Com isso, cresce realmente a base de crédito do Nubank. A marca fica mais forte pro mercado, porque o Nubank pode anunciar aí 15 milhões de clientes logo, logo. Desses 15 milhões, ele pode anunciar também que, vamos falar aí, que 70% dos seus clientes têm cartão de crédito. Enquanto o seu concorrente, o Inter, por exemplo, chega a 20%. Então é muito disparado mesmo, Nubank, a quantidade de clientes na base de crédito, tá? Independente se é de R$50,00 ou mais, tá? Existem aí as brincadeiras nas redes sociais que o... Existem as brincadeiras nas redes sociais que o Nubank tá liberando R$50,00, aquela música, Então eu te empresto R$50,00 e zoando e por aí vai. Mas o que é mais importante se dizer nesse vídeo é que o Nubank realmente está aprovando muitas pessoas com limite de R$50,00. Pode, Leandro, então melhorar se eu pagar e comprar direitinho? Olha, gente, com essa base de R$50,00, dificilmente o Nubank vai ter histórico aí positivo a poder dar limites bons pra essas pessoas com R$50,00. Eu duvido que o Nubank de R$50,00 jogue uma pessoa pra R$1.000,00 rapidamente, pagando duas ou três parcelas. Porque o que parece, na verdade, é que após a entrada do positivo, muitas pessoas tiveram o seu score no Boa Vista alterado, pra melhor. Então, muitas pessoas, vocês podem ver nos nossos vídeos, tiveram o score de R$100,00, de R$200,00, de R$800,00, R$900,00, R$999,00. E o Nubank, usando essa base do cadastro positivo, pode ter feito uma alteração na sua análise de crédito e ter dado esses limites de R$50,00 para testar esse pessoal aí. Lógico, você comprando, pagando em dia, não atrasando a fatura, você cria histórico de positivo, né? De um bom pagador. O Nubank poderá usar, então, essa análise que você fez aí de bom pagador e talvez melhorar o seu limite. Mas não é garantido que você vai ter uma alteração de R$50,00 para R$200,00, para R$300,00, para R$400,00, para R$1.000,00, para R$5.000,00, tá? Tudo vai depender da análise de crédito do seu perfil de risco, que é o seu CPF. Você comprando, pagando em dia, suas chances aumentam logicamente, tá bom? Eu quis trazer esse vídeo para vocês saberem o que anda acontecendo por aí. Já temos o vídeo 1 e agora o vídeo 2 falando dos R$50,00 do Nubank. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.